Quem é aquele homem que estava na beira da praia? Pergunta aos discípulos que peixe que tem pra comer? Os discípulos disseram que pescamos a noite inteira E não pegamos nada, mas diga quem é você? É Jesus, o Nazareno Ele é o Galileu Ele vem da Galileia Ele é o Filho de Deus É Jesus, o Nazareno Ele é o Galileu Ele vem da Galileia Ele é o Filho de Deus Lá em Cafarnaú trouxeram um aleijado numa cama Eles fizeram um buraco em cima de uma casa e desceram Jesus se admirou e vê ele está sendo numa corda Diz-se filho, levanta e curou aquele judeu É Jesus, o Nazareno Ele é o Galileu Ele vem da Galileia Ele é o Filho de Deus É Jesus, o Nazareno Ele é o Galileu Ele vem da Galileia Ele é o Filho de Deus Em aquele homem que pegou dois pães e dois peixinhos E repartindo deu pra uma grande multidão comer E alimentou o povo e ainda sobrou doze cestos Quem faz estes milagres é somente o Filho de Deus Em Jesus, o Nazareno Ele é o Galileu Ele vem da Galileia Ele é o Filho de Deus Em Jesus, o Nazareno Ele é o Galileu Ele vem da Galileia Ele é o Filho de Deus Quem é aquele homem que entrou na casa de Jário Tinha gente chorando porque uma menina morreu E falando em mistério ele disse Menina, levanta Talita tá com mim A menina voltou a viver É Jesus, o Nazareno Ele é o Galileu Ele vem da Galileia Ele é o Filho de Deus É Jesus, o Nazareno Ele vem da Galileia Ele é o Filho de Deus Ele vem da Galileia Ele vem da Galileia Ele é o Filho de Deus Eu me alegro quando eu chego na igreja Que vejo os crente dando glória sem parar Só pode ser a sembra e a de Deus Ou outro tipo de crente pentecostal Eu me ajoelho e também vou dando glória Com este tipo de crente Eu gosto de congregar Eu só me lembro da igreja de antigamente Eu o fogo caía e dava glória sem cessar Aleluia 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 Senhor Jesus Sinto saudade da igreja de antigamente E até pelas vestes se conhecia os irmãos Mesmo de longe a gente via a diferença Daquele crente que vivia em comunhão Ainda me lembro que nos tempos de vigílias Os crentes davam glória pra Jesus batizado Meu Deus do céu, como ficou diferente Quando eu me lembro, dou vontade de chorar Aleluia, Aleluia, Aleluia Senhor Jesus 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 Que ver bonito é uma festa de crente Vamos comigo lá no meu interior As caravanas vem chegando a tardezinha Com alegria dando a paz do Senhor Em toda hospedagem se escuta a oração Daquele jeito antigo quando a igreja tinha fervor Os pau de araras vem chegando cheio de crente Cantando o hino e glorificando ao Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Senhor Jesus 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 O fim da festa é no domingo e a casa é cheia Basta da glória que os crentes se levantam Quer ver gostoso é na manhã pentecostal Que tem mistério e batismo do Espírito Santo O glória a Deus vem de toda a mocidade Glória e aleluia vem de toda a multidão Deixa a saudade é no grande encerramento Que todos vão embora acenando com a mão Aleluia, aleluia, aleluia Senhor Jesus 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 O poder da oração é a chave que abre a porta do céu Onde tem crente orando cheio da unção o demônio vai embora Quando a igreja ora com fé acontece milagre Porque na oração o Senhor responde a gente da glória É assim que Jesus garante a tua vitória É quando eu me ver você de joelho de madrugada É quando tu ora Ele tem milhares de bênçãos pra te entregar É só você que não pare de orar Que a tua bênção vem lá da glória Glória, glória Glória, glória Se quer receber não pare de orar Que Jesus garante a tua vitória Glória, glória Glória, glória Se quer receber não pare de orar Que Jesus garante a tua vitória Todo crente que ora pela madrugada a gente conhece Tem calor nos joelhos e o Senhor responde quando ele ora O poder vem descendo do céu Toda a igreja sente Cheio do Espírito Santo Ninguém se cala e começa a dar glória É assim que Jesus garante a tua vitória É quando ele me ver você de joelho de madrugada Quando tu ora Ele tem milhares de bênçãos pra te entregar É só você que não pare de orar Que a tua bênção vem lá da glória Glória, glória Glória, glória Se quer receber não pare de orar Que Jesus garante a tua vitória Glória, glória Glória, glória Se quer receber não pare de orar Que Jesus garante a tua vitória Quando Moisés parou na beira das águas do mar vermelho Ele clamou por Deus porque atrás vinha faraó Diga ao povo que marcha em Moisés, toque o bastão nas águas O mar se abriu e o povo atravessou e foi grande a vitória É assim que Jesus garante a tua vitória É quando Ele vê você de joelho e de madrugada quando tu ora Ele tem milhares de bênçãos pra te entregar E só você quer não pare de orar Que a tua bênção vem lá da glória Glória, glória Glória, glória Se quer receber não pare de orar Que Jesus garante a tua vitória Glória, glória Glória, glória Se quer receber não pare de orar Que Jesus garante a tua vitória Glória, glória Glória, glória Se quer receber não pare de orar Que Jesus garante a tua vitória Glória, glória Glória, glória Se quer receber, não pare de orar Que Jesus garante a tua vitória Cadê você que antigamente era crente? Quando pregava o fogo caía Quando orava Jesus operava Se você cantava era só alegria Aquele banco que você sentava Onde você clamava Sempre em oração Eu quero te ver lá de novo Dando glória a Deus cheio da unção Eu quero te ver lá de novo Dando glória a Deus cheio da unção Venha que Jesus garante Venha de novo Ele te dá unção Venha reconciliar Venha como é estar Ele te dá o perdão Venha que Jesus garante Venha de novo Ele te dá unção Venha reconciliar Venha como é estar Ele te dá o perdão Me lembra ainda que eu te via na igreja Venha de novo Ele te dá unção Venha sorrindo me dando a paz do Senhor No vocal onde você cantava Eu se alegrava com o teu louco Aquele banco que você sentava Até hoje está vazio teu lugar, irmão Eu quero te ver lá de novo Eu quero te ver lá de novo Dando glória a Deus cheio da unção Eu quero te ver lá de novo Dando glória a Deus cheio da unção Venha que Jesus garante Venha de novo Ele te dá unção Venha reconciliar Venha como é estar Ele te dá o perdão Venha que Jesus garante Venha de novo Ele te dá unção Venha reconciliar Venha como é estar Ele te dá o perdão Se era obreiro, missionário ou levita Te dá o ensino para o circo de oração Se tem faculdade ou ensina teologia Se já era convidado pra pregar na convenção Aquele banco que você sentava Até hoje está vazio teu lugar, irmão Volta, senta lá de novo Prega para o povo Cheio da unção Volta, senta lá de novo Prega para o povo Cheio da unção Venha que Jesus garante Venha de novo Ele te dá unção Venha reconciliar Venha como é estar Ele te dá o perdão Venha que Jesus garante Venha de novo Ele te dá unção Venha reconciliar Venha como é estar Ele te dá o perdão Venha como é estar Menino, você não faz nada outra coisa não É só catucar nesse celular Não presta atenção o que eu tô dizendo Pastor, minha vizinha era crente Mas tá muito diferente de certo tempo pra cá Ela ia na igreja todo dia A irmã era muito crente e gostava de congregar Agora, ela abandonou a Bíblia E só lê no Facebook e não largo o celular Já me disseram que é um tal de WhatsApp Que ela fica futucando todo o tempo sem parar Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não olha mais, é todo o tempo no WhatsApp Não conversa com a gente, eu não sei o que ela tem Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não ora mais, é todo o tempo no WhatsApp Não conversa com a gente, eu não sei o que ela tem Pastor, o WhatsApp é um perigo Quando o negócio abita a gente tem que reparar Às vezes o crítico pode tá orando O bicho fica subiando, dá vontade de olhar Eu também fui ficando curioso Me mexendo um sigiloso pra ninguém me reclamar Agora hoje eu também tô viciado Pastor, eu faço uma oração pra Jesus me libertar Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não ora mais, é todo o tempo no WhatsApp Não conversa com a gente, eu não sei o que ela tem Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não ora mais, é todo o tempo no WhatsApp Não conversa com a gente, eu não sei o que ela tem A internet e as mensagens de amigo Muitas vezes é um perigo Pô crente se desviar Por causa disso é que Eva comeu o fruto Foi andando pelo Ed e levou pra Adão provar O Facebook e a internet navegando O crente acaba encontrando um jeito pra namorar Tem muito crente que não usa mais a Bíblia Dizendo que não precisa, que já tem no celular Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não ora mais, é todo o tempo no WhatsApp Não conversa com a gente, eu não sei o que ela tem Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não ora mais, é todo o tempo no WhatsApp Não conversa com a gente, eu não sei o que ela tem Pastor, faça campanha de oração Porque tem muitos irmãos que não vem se congregar A gente passa, chama ele para o culto Ele tá de cabeça baixa e não vê a gente passar A gente liga, sobra na caixa postal E sempre dá o culpado, toda vez que eu vou ligar Só manda foto naquela intimidade Tem crente no WhatsApp, perto disso e desviar Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não ora mais, é todo o tempo no WhatsApp Não conversa com a gente, eu não sei o que ela tem Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém Não ora mais, é todo o tempo no WhatsApp A menina conversa com a gente, eu não sei o que ela tem Meu sapato queimou, porque fui passear neste Brasil Eu vou passear neste Brasil, eu quero ver você profetizar Meu sapato queimou, porque fui passear neste Brasil Eu vou passear neste Brasil, eu quero ver você profetizar Joga água e molha lenha, e conserta o teu altar Enche todas as nove talhas de pedro, deixa dentro do frigo transbordar Os profetas de Baal, tiveram que se calar Perante o teu dia, Elias, olha o anjo descendo, ele vai te queimar Meu sapato queimou, porque fui passear neste Brasil Eu vou passear neste Brasil, eu quero ver você profetizar Meu sapato queimou, porque fui passear neste Brasil Eu vou passear neste Brasil, eu quero ver você profetizar Se meu Deus é Deus de fogo, tudo aqui vai se queimar Traz a lenha boa, quem pra mim vê, na parede deixa a mascaria Vem Sadrach, Nezach, Abedeneu, vem mostrar pra o rei quem é Jeová E manda aquecer mais sete vezes, eu guardo o aranha, está vindo pra cá Meu sapato queimou, porque fui passear neste Brasil Eu vou passear neste Brasil, eu quero ver você profetizar O meu sapato queimou, porque fui passear neste Brasil Eu vou passear neste Brasil, eu quero ver você profetizar Profetizar, profetizar Eu quero ver você profetizar Profetizar, profetizar Eu quero ver você profetizar Meu sapato queimou, porque fui passear neste Brasil Eu vou passear neste Brasil, eu vou passear neste Brasil Eu vou passear neste Brasil, eu quero ver você profetizar Meu sapato queimou, porque fui passear neste Brasil Eu vou passear neste Brasil, eu quero ver você profetizar Profetizar, profetizar Eu quero ver você profetizar Profetizar, profetizar Eu quero ver você profetizar Sai tristeza, sai do meio, aqui não vai dar pra você ficar Entrou três varão na fornalha quente, mas eu tô vendo o quarto passear Venha ver quem é o quarto varão, que também não deixa o fogo apagar Ele é filho do senhor dos exércitos, ele é o leão da tribo de Jucá Meu sapato rei, meu, porque fui passear neste brasil Eu vou passear neste brasil, eu quero ver você profetizar Meu sapato queimou, porque fui passear neste brasil Eu vou passear neste brasil, eu quero ver você profetizar Profetiza, eu quero ver você profetizar Profetiza, profetiza, eu quero ver você profetizar Profetiza, profetiza, eu quero ver você profetizar Vou morar no céu Vou morar no céu Com a igreja do arrebatamento Eu vou morar no céu Vou morar no céu Vou morar no céu Com a igreja do arrebatamento Eu vou morar no céu O mundo está em desespero Cada vez aumenta os infiéis O senhor deve estar arrependido De ter feito tantos homens cruéis Mas ele enviou seu filho ao mundo Para nos resgatar e livrar do inferno E lavado no sangue de Jesus Com certeza eu vou morar no céu Vou morar no céu Vou morar no céu Com a igreja do arrebatamento Eu vou morar no arrebatamento Eu vou morar no céu Quando a Roma diz que tem paz na terra O islamismo se mostra mais cruel A Bíblia diz que no arrebatamento Quem for crente cumpre o seu papel Quando o senhor mandar tocar a trompeta Avisando pra quem for mais fiel No momento no abrir e fechar de olho Esta igreja vai morar no céu Vou morar no céu Vou morar no céu Com a igreja do arrebatamento Eu vou morar no céu Vou morar no céu Vou morar no céu Com a igreja do arrebatamento Eu vou morar no céu Vou morar no céu Vou morar no céu Com a igreja do arrebatamento Eu vou morar no céu Vou morar no céu Vou morar no céu Com a igreja do arrebatamento Eu vou morar no céu O povo de Deus aqui na terra É valente e levanta o seu troféu A igreja pregando o evangelho Uma palavra mais doce que o mel Quando o anjo toca a última trombeta Nós de vestes brinca igual a um véu Transformados em corpo glórioso Esta igreja vai morar no céu Vou morar no céu Vou morar no céu Com a igreja do arrebatamento Eu vou morar no céu Vou morar no céu Vou morar no céu Com a igreja do arrebatamento Eu vou morar no céu Vamos entrar lá na cidade dourada Vou ter um novo nome em meu anel Entraremos nas mudas do cordeiro E ali vejo Jesus como ele é Ele tem escrito na sua coxa Os fracos mais legítimos Ele é Deus, rei do rei e do Senhor Ele é o enteiro do trono lá do céu Vou morar no céu Vou morar no céu Com a igreja do arrebatamento Eu vou morar no céu Vou morar no céu Vou morar no céu Com a igreja do arrebatamento Eu vou morar no céu Vou morar no céu, vou morar no céu com a igreja do arrebatamento Eu vou morar no céu... Eu quero ver quem entra no mistério Na hora que Jesus opera Vai tremer, vai sacudir A glória de Deus está aqui Eu quero ver quem entra no mistério Eu quero ver quem te profetiza Na hora que eu entre nesta igreja Eu sinto em Deus a que vai operar Ouve crente falando em novas línguas E de outros até profetiza Esta igreja é santa, só tem labareda Só crente de fogo consegue ficar Não adianta chegar com a tristeza Que tem brasa aberta que vai te queimar Vai tremer, vai sacudir A glória de Deus está aqui Eu quero ver quem entra no mistério Na hora que Jesus opera Vai tremer, vai sacudir A glória de Deus está aqui Eu quero ver quem entra no mistério Eu quero ver quem te profetiza Venha ver o nosso Deus de mistério Hoje aqui vai tremer, vou te mostrar O senhor que arrebatou Elias Olha os carros de fogo estão vindo pra cá Parece a glória da segunda casa Quando o sábado não terminou de orar O mesmo poder que desceu no cenário Quando o Espírito Santo veio pra batizar Vai tremer, vai sacudir A glória de Deus está aqui Eu quero ver quem entra no mistério Na hora que Jesus opera Vai tremer, vai sacudir A glória de Deus está aqui Eu quero ver quem entra no mistério Eu quero ver quem te profetiza Vai tremer, vai sacudir A glória de Deus está aqui Eu quero ver quem entra no mistério Na hora que Jesus opera Vai tremer, vai sacudir A glória de Deus está aqui Eu quero ver quem entra no mistério Eu quero ver quem te profetiza Quando o Moisés subiu lá no Sinai O povo via um monte de fomega Com saraiva e relâmpanos e trovões Era Deus que desceu pra lhe falar Um grande barulho com som de buzina Se ouvir a trombeta no monte a tocar Aqui hoje também não vai ser diferente Prepara o pente pra Deus te usar Vai tremer, vai sacudir A glória de Deus está aqui Eu quero ver quem entra no mistério Na hora que Jesus opera Vai tremer, vai sacudir A glória de Deus está aqui Eu quero ver quem entra no mistério Eu quero ver quem te profetiza Eu quero ver quem entra no mistério 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 Como maçã de ouro e salva de prata, falou Salomão É uma mulher crente, honesta, decente, que vive em oração Mulher virtuosa, quem achará, quando ela ora, cai fogo da glória em cima do altar Aqui tem, tem um são, tem mulher que ora, tem mulher que chora com o rosto no chão Ela tem, tem um são, tem calos nos joelhos de viver dobrado, sempre em oração Aqui tem, tem um são, tem mulher que ora, tem mulher que chora com o rosto no chão Ela tem, tem um são, tem calos nos joelhos de viver dobrado, sempre em oração Tem mulher virtuosa, mulher que deu no ciclo de oração Quando ela ora, o demônio não fica, ela tem um são Quando ela se ajoelha, quando ela se ajoelha e começa a clamar O poder vem na hora, em chamas de fogo e começa a queimar Aqui tem, tem um são, tem mulher que ora, tem mulher que chora com o rosto no chão Ela tem, tem um são, tem calos nos joelhos de viver dobrado, sempre em oração Aqui tem, tem um são, tem mulher que ora, tem mulher que chora com o rosto no chão Ela tem, tem um são, tem calos nos joelhos de viver dobrado, sempre em oração Quando Deus manifesta a sua presença no ciclo de oração Desce fogo no céu, aqui dentro da igreja começa a tremer Desce anjos de fogo, ele vem passear Veja um varão de branco aqui dentro da igreja, pra lá e pra cá Aqui tem, tem um são, tem mulher que ora, tem mulher que chora com o rosto no chão Ela tem, tem um são, tem calos nos joelhos de viver dobrado, sempre em oração Aqui tem, tem um são, tem mulher que ora, tem mulher que chora com o rosto no chão Ela tem, tem um são, tem calos nos joelhos de viver dobrado, sempre em oração Tem mulher quando ora, sua oração faz o tempo tremer Sai levantando as mãos, falando em mistério, cheia do poder Quando isto acontece, quando isto acontece, Jesus em batizar Já tem mulher ungida até profetizando aqui neste lugar Aqui tem, tem um são, tem mulher que ora, tem mulher que chora com o rosto no chão Ela tem, tem um são, tem calos nos joelhos de viver dobrado, sempre em oração Aqui tem, tem um são, tem mulher que ora, tem mulher que chora com o rosto no chão Ela tem, tem um são, tem calos nos joelhos de viver dobrado, sempre em oração Ela tem, tem mulher que chora com o rosto no chão Meu velho pai, quem sofreu fez tanto esforço Derramou o suor do rosto, para poder me criar Hoje já está velho, está de cabeça branquinha Não vou me deixar sozinho, não tenha medo meu pai Pobre velhinho, hoje vive desprezado E se sente tão cansado, sem poder mais trabalhar Filhos distantes, nem sequer mandam dinheiro E o velho sem companheiro, sem poder se alimentar Filho adoece, o pai não quer ver gemendo Mesmo de noite ou chovendo, procura um jeito pra dar Quando melhora, se esquece vão embora Muitos deles nem se lembra, que fez o papai chorar Pobre velhinho, hoje vive desprezado E se sente tão cansado, sem poder mais trabalhar Filho distante, nem sequer manda dinheiro E o velho sem companheiro, sem poder se alimentar Oh pai lamenta, trabalhei, criei meus filhos Na esperança de um dia, ter alguém pra me ajudar Mas muitos crescem, se desvia e vão pra o mundo Deixa o velho moribundo, e do pai não se lembram mais Pobre velhinho, hoje vive desprezado E se sente tão cansado, sem poder mais trabalhar Filhos distantes, nem sequer mandam dinheiro E o velho sem companheiro, sem poder se alimentar A tardezinha, vendo-se esconder o sol Lembra dos filhinhos e chora, e começa a lamentar Me deixaram só, e muitos deles não voltam mais E eu lutando aqui sozinho, sem ninguém pra me ajudar Pobre velhinho, hoje vive desprezado E se sente tão cansado, sem poder mais trabalhar Filhos distantes, nem sequer mandam dinheiro E o velho sem companheiro, sem poder se alimentar Filhos distantes, nem sequer mandam dinheiro